Música Principalmente já usou na direção médica de saúde, saúde, saúde e saúde hoje como a nossa direita vai perto boa noite sejam bem-vindos para o nosso irmão do Quinzenal é um prazer recebê-los aqui aqueles que eu já conheço aqueles que eu não conheço mas como diz o Pai Bendito Jacagira é em predominância deles é muito salutar vê-los aqui hoje e a gente sabe eu particularmente penso dessa forma como demora a crise a gente ter esse contato com o Espírito Andalmário e é praxe de nossa casa a gente sempre abrindo os trabalhos dialogando um pouquinho com vocês fazemos isso nas terças-feiras aliás já convidamos a conhecer o trabalho na terça um pouquinho diferente desse que vamos realizar hoje mas fica aí esse convite extensivo a vocês hoje o nosso encontro é com os ancestrais talvez a primeira informação relevante desse bate-papo inicial seja isso que são os ancestrais são todos aqueles que nós evocamos a cada encontro com o Zenalmário são os mestres da pureza os mestres da simplicidade os mestres do amor e assim de tudo os mestres da humildade que numa tradução de Terno a gente chama de Terno de Terno de Terno também não deixem de ser os nossos ancestrais os queridos Exus todo final de rito estão aí conosco para fechar os trabalhos hoje a nossa predominância que já falaram aqui vocês já devem ter sido antecipadamente comunicados nossa predominância do rito hoje é de Yorimá Yorimá é uma das sete vibrações veneradas por nós da UROS então é o conjunto do Oshin o Rishalau o Oshos o Chão o Neu Yorimá e o Ori e o Manjá por último então hoje nós vamos com Yorimá que são os pais velhos e as mães velhas e quando a gente diz pais velhos e mães velhas não nos referimos exclusivamente aos pretos velhos e pretas velhas ele está ressaltando que nem todos eles são pretos então nós temos entidades que se manifestam nessa linha de Yorimá nessa roupagem astral de preto velho e preta velha mas são pais de raça então foram grandes ancestrais de raças anteriores a gente evoca o curso nessa vibração de Yorimá também é bom e interessante vocês saberem que quando nós falamos de uma gira pública a gira ela tem uma conotação eu vou dizer até arquétipal e qual que é o arquétipo movimentar a energia então quando você fala assim gira pública é o dia que o movimento tem energia e que energias são essas espirituais aquelas que nós trazemos é aquelas que eles trazem e esse ponto de intercessão e comunicação é onde se funde a nossa dimensão material com a dimensão espiritual então se cria uma janela de comunicação os espíritos que estão lá vem pra cá e os que não podem ficar aqui tem que ir pra algum lugar gastar porque essas portas são abertas nesse objetivo hoje eu pensava que poderia doutrinariamente conversar com você e a gente vem enfrentando crises você liga os telejornais crise você liga os programas televisivos telejornalismo em geral seja entrevista documentar crise quase tudo se baseia em crise é crise da guerra lá da Ucrânia como se fala mais é crise da Europa que precisa dos gases natural não é assim? então a gente vive um corretino momento e aí eu durante as minhas preparações pra esse encontro de hoje eu preciso tomar meus banhos de preparação e lá no banheiro fazendo essa prática me vê essa intuição e essa intuição dizia meu filho crise assim claramente que eu estou dizendo pra você crise meu filho se vence com trabalho e fé e na hora que eu ouvi isso eu falei o que eles querem dizer para isso crise se vence com trabalho e fé e eu comecei a refletir sobre a temática específica e não é que eles tem razão qualquer crise que a gente estiver enfrentando a gente precisa trabalhar para modificar só que o nosso trabalho é feio de fé aliás é algo que eu falo nas terças que temos acompanhado nos encontros de terças eu venho falando daquela fé racional que a gente quer explicar tudo daquela fé intuitiva que a gente não sabe de onde vem mas que nos move a fazer algo da fé realizante que a gente não mede esforço para que ela apareça e da fé que é a mais difícil que é o último estrago que eu estou falando nas terças que é a fé divinizante é aquela que você não fica esperando muita recompensa você faz porque você já está integrado com a ação e aí eu ouvi dessa frase que me falaram ao pé do ouvido durante a preparação a respeito da crise e dizia trabalho se vence crise se vence com trabalho e fé é precisamos ter fé precisamos ter fé no que fazemos e quando realizamos qualquer tipo de esforço para modificar aquilo que de certa forma nos traz dor nos traz sofrimento a gente modifica o estado da condição que a gente se encontra se você está depressivo começa a fazer alguma coisa se você está ocioso em casa começa a fazer alguma coisa você começa a aproveitar o tempo quando você assusta você já está ocupando a mente com outras coisas mas fico só nisso? não me lembro de uma frase bíblica que diz que existiria um rebanho para um só pastor e essa interpretação dessa frase bíblica abrânica nos leva a fazer inúmeros raciocínios se você perguntar isso para um protestante ele vai defender do ponto de vista dele se você perguntar isso para um sacerdote católico da mesma forma se você perguntar para qualquer outro que estuda o livro sagrado chamado Bíblica eles devem ter pontos de vista diferentes eu também não me escuto nesse rol como sacerdote de um bando penso que um só rebanho para um só pastor dentro da nossa pedagogia de terreno tem muito a ver com aquilo que eu também venho insistindo continuamente com os nossos bate-páguas não se consegue obter um um rebanho apenas com meros fundamentos humanos e a nossa casa através dos mentores ancestrais que nos dirigem eles ensinam que a gente pode chegar a um ponto comum e a providência olha só nós aqui somos pessoas diversas de vários lugares de vários conceitos culturais de várias procedências religiosas e digo isso aqui porque eu tenho certeza absoluta de todos que estão que não são todos do Bíblico nós estamos aqui hoje reunidos no mesmo espaço e se a gente nesse momento quer se portar como um só rebanho nós estamos de convergência e essa convergência para nós o referencial é o sagrado então o dizer do Cristo há dois mil anos está se valendo até o dia de hoje aquele que foi crucificado lá no martírio da cruz no monte do Gólgata no monte de cadeira eles acharam pelo menos o Império Romano achavam que sacrificando o Cristo devia morrer ele não morreu então é verdade que há dois mil anos agora nós ainda falamos do Cristo tem ele estampado ali e quando eu me lembro dessa frase que é aí continuamente falada nas suas várias interpretações um só rebanho para um só pastor o que isso nos remete como um bandista é isso a convergência sagrada para que todos nós nos encontremos no divino isso não precisa eu abdicar da minha fé da minha cultura da minha crença particular de forma alguma eu como um bandista você como um católico outro como um protestante outro como como budista podemos nos reunir no mesmo espaço se a gente tiver pontos de diálogo e se temos um ponto de diálogo que podemos nos converger é o sagrado é o sagrado que é comum a mim e a todos vocês é esse sagrado que a estruturalidade vem nos mostrar que não divide mas soma e todos nós como herdeiros do pai carregamos em nós a nossa essência sagrada basta despertar e se tem alguma coisa melhor do que isso eu ainda não conheço se queremos falar em diálogos fraternos se queremos falar em uma humanidade concisa profícua integrada num bem comum é pelo sagrado e nós umbandistas aprendemos nos ensinamentos da espiritualidade que o primeiro aspecto a se trabalhar na condição humana é o nosso corpo o nosso corpo tem que ser sagrado tudo que vem dele seja a forma de pensar a forma de sentir a forma de agir é sagrado tem que ser sagrado e se eu consigo convergir essas expressões do espírito ainda que seja na matéria no corpo eu estou buscando convergência e a gente falava dos ancestrais a habilidade dos ancestrais que nos ensina simplicidade humildade humildade pureza são os três atributos ensinados por criança caboclo preto velho criança vem nos ensinar a ser puros os caboclos vem nos ensinar a ser simples e os pais velhos vem nos ensinar a ser humildes vocês sabiam que muitos desses mentores que marcham com esses pseudônimos de caboclo preto velho crianças podem ter esse grande vultos da humanidade e eles não estão preocupados em falar a identidade deles mas simplesmente sentar num banquinho a exemplo da gira de hoje e conversar com a gente mostrar pra nós um caminho que eles conhecem que nós ainda estamos meio perdidos aqui quer a maior humildade do que essa? imagina um Albert Einstein que foi um supra-sumo da física baixar aqui numa roupagem de preto velho adaptar o seu linguajar pra conversar com ele não estou dizendo que isso acontece com a obra de A mas existem outros espíritos com uma ordem que é a obra de A e eles não estão preocupados se foi o faraó se foi o grande mago do passado como não eles querem compartilhar conosco o que eles aprenderam no caminho que é esse que a gente chama de reencarnação eles não precisam reencarna mais nenhum deles nós ainda somos quando eles descem do plano astral e se manifestam aqui pra conversar com a gente eles tem um patrimônio enorme pra nos nos passar basta a gente ouvir aí um juízo de valor cada um faz então o benefício da dúvida eu acho sempre oportuno dar a eles vamos dar o benefício da dúvida vamos colocar as nossas viendas diante deles vamos ver o que eles nos indicam se for proveitoso bem beleza se não for está tudo certo dispensa e a vida que segue não é assim que a gente fala a vida que segue falei pra dar uma cara isso é necessário muito obrigado por me ouvir eu espero nesse convite extensivo a comunidade no todo a gente tenha pureza de intenção de estarmos aqui que a gente seja simples pra aceitar aquilo que a espiritualidade está nos oferecendo e mais humilde ainda pra que quando estivermos diante de um ancestral desse a gente possa ter merecimento de recebido para não essa água